Um clube está sendo reformado e deve ter algumas paredes e partes do teto repintadas. Beleza! São no total 560 metros quadrados de parede e 260 metros quadrados de teto. Segundo orientações técnicas, um entre três tipos diferentes de tinta deve ser usado para pintar as paredes. Então, parede, só rola essas aqui. E um entre outros dois tipos pode ser utilizado na pintura do teto, tipos X e Y. As características dos diferentes produtos são apresentadas a seguir. Então, nós temos aqui tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo X, tipo Y. Pretende gastar a menor quantia possível em real com essa pintura. As tintas devem ser escolhidas para uso nas paredes e teto do clube, respectivamente, são as de tipo Q. Galera, vamos lá! A gente precisa pintar aqui 560 metros quadrados de parede. O tipo 1, vem comigo. O tipo 1 é vendido em embalagem 10 litros, R$ 180, R$ 220. Para pintar 560, se forem duas aqui, vai dar para pintar R$ 440. Eu vou precisar de três, porque três vezes 220 vai dar aqui R$ 660. Então, eu vou ter que comprar três delas, R$ 180 vezes 3, R$ 540. Porque não dá para comprar meia lata, entendeu? Aí vai ficar R$ 540. Agora, o tipo 2, a embalagem de 20 litros, R$ 350, R$ 450, R$ 450 metros. Só que lembra que a gente tem o quê? R$ 560 metros quadrados. Eita, vou ter que comprar duas delas. Duas delas, ou seja, R$ 350 vezes 2. Eu vou gastar R$ 700 dinheiros aqui. O tipo 2 vai gastar R$ 700, o tipo 2 não vai rolar, não. O tipo 3, olha só o tipo 3. Vendido a embalagem com 25 litros, beleza. R$ 650 que pinta R$ 550. Lembra que nós temos lá R$ 560? Eu vou ter que comprar duas, ou seja, R$ 650 duas vezes, que vai dar R$ 1.300. Então, para pintar os 560 metros quadrados, vou ter que usar o tipo 1. Então, a princípio, o tipo 1 é o que a gente vai utilizar para a parede. O teto tem 260 metros quadrados. Só pode ser tipo X e Y. Teto, 260 metros quadrados. Olha só. Uma lesta aqui de R$ 70, pinta R$ 80. Se for 80 vezes 3, dá 240 metros quadrados. Não vai rolar, não. Vai dar 240. Vou ter que pegar mais uma, né? Oh, velho. Então, vou ter que pegar 4, né? 4. Porque são 260, então vai ser 4. 70 vezes 4, né, brother? Ou seja, vai dar R$ 280. Agora, se for da outra. A outra aqui, uma pinta 90 metros quadrados. Duas. Vai dar para pintar 180. Se for 3, eu pinto 270 metros quadrados. Então, aqui, 85 vezes 3. 80 vezes 3, 240. 5 vezes 3, 15. Vai dar R$ 255. Eu vou levar isso aqui, tipo Y. Então, letra B. Nós vamos levar tipo 1 e tipo Y. Falou, máquina? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.